Oi meninas e meninos, hoje eu vou gravar um vídeo que é mostrando pra vocês a minha rotina da tarde. Gente, eu peguei o celular aqui pra vocês verem as horas, olha. Agora é 3h23 da tarde e eu acho que eu vou preparar, gente, alguma coisa pra mim comer. Ah, eu tô com essa roupa aqui, gente, porque é a roupa que eu fui pra escola e nem troquei ainda, pra vocês terem ideia. Gente, eu vou aproveitar e fazer alguma coisa pra mim comer. Eu vou comer sucrilho, vou pegar o leite aqui, peguei onde eu vou colocar o sucrilho e a colher. Agora eu vou colocar o leite. Pronto. Olha que delícia, gente. Hum... Muito bom. Gente, eu vou ligar aqui a televisão pra mim assistir alguma coisa. Eu vou sentar aqui, gente, e vou comer. Miau! Gente, essa aqui é a minha gatinha. E eu pensei que quando eu peguei ela na rua, ela era macho, gente, ela é fêmea, porque olha o tamanho da barriga dela. Aí o nome dela é fubá. Bom, gente, agora eu vou estar aqui assistindo e comendo o meu sucrilho e agora eu volto. Bom, gente, eu vou lavar aqui a minha vasilha. Gente, eu vou mostrar pra vocês a minha gata comendo. Fubá! Sai! Vou aproveitar e mostrar pra vocês os meus cachorros. Tá escuro, gente, mas essa é a Nina. Esse aqui é o Bob. A Cristal. A Ruby. E o Romeu. Gente, eu já assisti isso aí. Eu vou jogar agora porque eu cansei. E se vocês escutarem alguns barulhos aí, é os meus cachorros, tá, gente? Então, ignorem. Eu vou jogar a Quest, tá, gente? Vou mostrar pra vocês um pouquinho como é que é. Gente, eu vou tentar apoiar vocês aqui na minha perna e vou mostrar pra vocês eu jogando um pouquinho. Gente, eu parei de jogar e agora eu vou varrer a minha casa, tá? Gente, eu terminei de varrer a casa toda. Agora eu vou dobrar essas roupas aqui que a minha mãe lavou e vou guardar elas. Gente, eu vou pegar as roupas aqui que a minha mãe lavou e vou pegar as roupas aqui. Gente, eu terminei de guardar as roupas. Eu vou dar uma conferida aqui no meu estilo se tem alguma tarefa e tudo mais. Eu vou pegar ela também, né? Pra amanhã. Mas eu acho que não tem tarefa. Não, só tem uma tarefa, mas é pra semana que vem. Eu vou deixar pra fazer lá pra sábado. Vamos, né? Vamos lá. Tchau. Gente, e por fim Eu vou Dar uma volta com o meu cachorro E passear com ele Vem, meu Vou passear um pouquinho com ele agora Gente, vocês não acreditam Eu ia passear e tá chovendo E ele tá aqui chorando Só tá pingando, gente Mas eu vou passear um pouquinho com ele, né, tadinho Meu gato também gosta de passear com ele Vamos que tá chovendo Gente, vê se pode Tá chovendo Não vai ter mais passeio É, gente Não tem mais passeio Esse gato aqui, gente Ele é doido, viu Ele gosta de brincar Que vocês não estão entendendo Bom, gente Agora eu tô aqui no quarto, né Já que começou a chover E agora eu vou ficar aqui, gente Mexer no computador Jogar, fazer alguma coisa, viu E basicamente Essa é a minha rotina da tarde, tá, gente Então eu espero bastante Que vocês tenham gostado Deixe seu like E se inscreve aí no canal E aí E aí